Olá, estamos aqui novamente para apresentar mais algumas informações privilegiadas da disciplina de Ciência Política no curso de Administração Pública. Hoje vamos falar um pouco mais sobre Ciência Política na Contemporaneidade. A Ciência Política no nosso país é uma coisa muito recente. A Ciência Política hoje tem alguns focos na Universidade Federal do Paraná, na Universidade Federal de Minas Gerais e até na UNB de Brasília. Nós temos uma grande herança da discussão de Ciência Política nos Estados Unidos, de se entender a objetividade da política, as estatísticas, análise, resultados, compreender o funcionamento e a engrenagem do sistema político, seja naquele país ou nesse país. Mas, na verdade, a tentativa de compreender a política pelo viés científico, ela começa muito com Nicolau Maquiavel, separando ética de poder e até de religião e até de moralidade. A política passa a ser um grande meio, um grande instrumento e conhecer o funcionamento dela passa a ser uma obsessão para o homem moderno. O homem moderno, diferentemente da antiguidade clássica, ele se preocupa em entender o funcionamento da democracia, o funcionamento da república, o funcionamento dessa questão que envolve o poder sobre as pessoas. Nós vamos ter duas experiências importantes, Alex de Tocqueville e Max Weber. Alex de Tocqueville, um francês que sai da França, visita os Estados Unidos para compreender as instituições americanas e no que elas diferem das instituições europeias. Inicialmente, o seu interesse é por entender por que a democracia é mais viva na América do que propriamente na Europa. E ele escreve um bom trabalho sobre a democracia na América. Na sequência, Max Weber começa a entender também a diferença da ciência e política e vem aos Estados Unidos também para compreender o funcionamento até mesmo da universidade americana, diferentemente da universidade europeia. A partir disso, começa-se a fazer estudos pontuais para se compreender a realidade política de uma região, de um país. Enfim, tudo isso começa a ter o status de ciência política. Começa-se a estudar as eleições, começa-se a estudar novas formas de governo, começa-se a estudar a importância dos partidos políticos nessa atuação de representar a opinião pública. No início do século XX, nós vamos ter algumas experiências de regimes autocráticos e de regimes até mesmo totalitários. Os regimes autocráticos é um governo que não consulta a população, que, portanto, não é democrático e que, portanto, segue um viés de dominação. Mas não é uma dominação da alma das pessoas, é uma dominação mais jurídica, é uma dominação mais externa, é uma dominação que envolve o não processo eleitoral. Mas nós vamos ter também algumas experiências totalitárias na União Soviética, propriamente no nazismo, no fascismo, e isso é estudado pelos cientistas políticos também. Qual é a interferência disso na opinião pública? A manipulação dos meios de comunicação de massa, dos partidos de massa e, evidentemente, até da religião de massa. Nesse entremeio entre a Segunda Guerra e os tempos mais próximos de todos nós aqui, a ciência política avança de tal maneira que nós começamos a estudar com um pouco mais de profundidade a representação política. Hoje nós temos a possibilidade de ter bancadas no Congresso, que vai representar esta categoria, aquela categoria. Nós temos a oportunidade de estudar o lobby político, lobby legítimo, de fazer pressão nesse poder público. E isso, para o estudante de administração pública, é muito importante, porque com esses estudos, com essas ferramentas, com esses subsídios, você pode ter uma melhor intervenção nessa arena pública. Bom, trazendo agora um pouco mais para próximo de nós, no tempo presente. O Brasil, por exemplo, hoje tem 35 partidos políticos. Houve momentos que tivemos apenas dois, um bipartidarismo. Era um regime autocrático, um regime militar. Hoje, num regime mais pluralista, um regime mais democrático, nós temos 35 partidos, mas que atuam de formas diferentes. Nós temos consultas eleitorais, nós temos eleições proporcionais e eleições majoritárias, nós temos uma Câmara Federal, nós temos senadores, nós temos deputados. Até mesmo um aluno me perguntava, qual é a diferença entre um deputado federal e um senador? Ora, o deputado, nessa representatividade política, representa a população, o povo. O senado, o senador, representa o Estado. E isso muda muito de um país para outro país. Nós temos eleições diretas, tivemos eleições diretas no nosso país, vamos ter agora em 2018, mas nos Estados Unidos nós temos uma outra forma de eleger os seus representantes e os seus governantes, uma eleição indireta. Hoje, no mundo, por exemplo, mesmo em 2017, nós temos mais de 50 países autocráticos, regimes fortes, regimes que impõem a sua vontade, que não consultam a opinião pública. Então, estudar a ciência política hoje, entender o seu funcionamento, é uma possibilidade de assessorar bem a administração pública. E nós queremos, nesta aula e em outras aulas, promover alguns fóruns de discussões, promover algumas atividades complementares para você fazer uma boa pesquisa nesse sentido. Eu não posso também deixar aqui de abordar, nesse momento, que a própria democracia, diferentemente da República, tem características muito particulares. Como na exposição passada a gente insistiu na antiguidade clássica e no mundo moderno, a gente precisa entender que a democracia nasce na Grécia Antiga. Ela pulsa, ela deseja, ela representa uma vontade do povo, da base. E a República já é uma inspiração mais romana. Ela diz, será que isso que a população quer é possível? Será que é permitido? Será que é constitucional? Será que é legal? Então, a República, ela mais contém a democracia. Então, há um equilíbrio entre democracia que pulsa, que expressa a vontade das pessoas, o desejo das pessoas, que quer mais, que deseja mais, e a República que é mais um freio. Por isso que é importante também recuperar os clássicos em todo momento. Atualizar os clássicos da filosofia moderna. Montesquieu é um deles, que vai trabalhar a importância da lei, mas não de qualquer lei. Existe o espírito das leis e é ele quem vai trabalhar o equilíbrio das funções do Estado. Uma função executiva, uma função legislativa, uma função judiciária. Mas há também formas e regimes de governo que mudam de país para país. Nós temos um judiciário aqui no nosso país, o Supremo Tribunal Federal, que é uma indicação do Presidente da República. E nós temos nos Estados Unidos, nós temos em determinados estados dos Estados Unidos, uma certa independência do judiciário. E é importante que você, hoje, consiga entender o funcionamento disso. O nosso judiciário, a judicialização da política, o processo eleitoral, inclusive hoje, o advento das próprias redes sociais na consulta da opinião pública. Estudar ciência política é muito importante. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estarei respondendo as suas dúvidas na plataforma Moodle. Um grande abraço e até mais.